Fala aí pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um vídeo por aqui. Fui ali, cortei o cabelo, baixei a barba, 5 anos mais novo. Caralho, que doente. Pois então, vamos lá? Eu tô aqui na Espanha, tô na Junqueira. E eu quero fazer esse vídeo pra vocês, que eu vou ali no shopping ali. Quero ver se compra alguma coisa diferenciada. Esse polígono aqui tem várias coisas que tem pra fazer aqui, né? Foi pra vocês, fui ali, já cortei o cabelo e... Aí tem um shopping ali, tem restaurante. Eu vou filmar um pouco desse lugar aqui pra vocês, beleza? E é isso aí. Vamos lá então, dar uma andada, esparecer um pouco. Isso aqui é o pátio, né? Que eu tô aqui na Galp. Ia ficar na Repsol ali pra cima, mas não tinha mais vaga. E pronto. Caminhãozada aí. Até o pote de terra lá tá enchendo, ó. Cara, olha a altura daquele carro que o cara me bota ali na frente. Hein? Deve estar com 4,40 e 4,50. Tranquilo. Jesus. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos dar uma andadinha um pouquinho. Pra ver se eu compro um tênis diferente ali pra mim. Vamos ali no shopping ali então, dá uma... Dá uma olhada. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a rotunda. Eu ia ficar na Repsol ali, ó. Né? Ali, ó. Ali, ó. Tá aí daquele restaurante. Mas tava cheio o pátio. Então daí eu vim pra cá, né? E pronto. Aqui. Ali tem um lavador ali, né? Queria lavar o caminhão também, mas caminhão carregado. Vou lavar o caminhão ali. E vou fazer alguma avaria nos carros e tal, né? Então, e o shopping é lá, ó. Lá onde é que tem o símbolo da Nike. E nós vamos pra lá. É, e eu já mostro aqui pra vocês aqui o poço aqui. Tudo marcado aqui, cara. As entradas ali, ó. Tudo é marcado. Aqui também, ó. Esses caras vêm se esfregando de caminhão. Mas é isso aí. Vamos pra lá. Quero mostrar só um pouquinho do lugar aqui pra vocês. Não, e deixa eu mostrar a vergonha desse asfalto aqui, né? Que eu fui entrar com o caminhão ontem aqui. Eu tranquei tudo aqui essa rotunda. Porque tive que entrar bem devagar. Olha só isso aqui, pô. Olha o naipe das valas. E aqui, a galera que vem aqui pra Junqueira, que sabe. Ali, aquelas ruas de trás ali, ó. Isso aqui é uma vergonha, cara. Isso aqui é uma vergonha mesmo, que tem que andar na calmaria, senão o caminhão joga muito. E se o carro não tá bem sentado ali no caminhão, que já faz uma avaria no carro. Então, isso aqui é uma vergonha esse lugar. Mas é ruim, mas é bom. É só tomar um pouco de precaução e cautela aqui e ele dá tudo certo. Agora aqui, inclusive, é bem bonito. Aqui tem a cidadezinha ali bem antiga. Eu tava vendo aqui que tem um bunker ali da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver se eu consegui ir lá. Tô com a vontade quase zero de tá andando aqui, né? Mas pronto. Vamos subir aqui da andando? Não. Vamos lá pela entradinha lá, né? Ah, aqui já tem uma trilha. Vamos cortar o caminho. Eu cheguei. Entrei? Tá lá a entrada. Vamos lá, então. Ó, já entrei aqui na loja. Meu Deus. Acho que eu sou muito infantil. Vê se eu achou uma R1 branca, mas não achei, pô. Vendi tudo. Eu lá em casa tenho uma carretinha cegonha. E eu vou ver se eu já levo uns carrinhos desse pra botar nela. Inclusive, até não tá caro, não. Tá, tá, tá. Tem umas aqui embaixo e aqui, que essas aqui são mais caras. Nossa. Ó. Lá de Rover. Vou levar uns dois desse. E ver se leva motinho também, pô. Dessa aqui eu não tenho. Vê? Carrinho por tudo aqui, velho. É, a motinha eu não vou levar, não. Vou levar esses dois aqui, né. Essa Ferrari aqui eu já carreguei uma dessa. E a Lamborghini eu tenho vontade de carregar, né. Então, vamos completar a cegonha que tá lá em casa. E pronto. Vamos. Vamos embora. Vamos conhecer o resto do shopping aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tava na lojinha lá, ó. Vem pra cá. E até que vem grandinho o shopping aqui, a pastamentação aqui em cima é bem legal. E o máximo é que tem cassino aqui, velho. Dentro aqui tem cassino. Só não vou entrar aí porque eu não tenho sorte com o jogo. Toda vida perdendo dinheiro nisso. Não tenho sorte nenhuma pra aquilo. Não tenho mais nem vontade de perder dinheiro ali também. E bora. Vamos descer lá e ver se a gente compra mais alguma coisa. Olha só, pessoal. Vem aqui em cima. Tem até uma torreifa aqui em cima. E tem um Cadillac aqui também, velho. Que da hora. Tá impecável, hein. Que coisa linda, cara. Como é que botaram esse carro aqui em cima? É? É, eu fiquei curioso. Fiquei curioso agora. Pegou uma linda Nike agora. Deixa eu mostrar esses tênis aqui. Pô, eu gostei desse. Tão levinho. E pronto. Não tá um preço tão salgado, não. Esse aqui também tá top. Gostei muito. Vamos ver outros aí. A gente se agrada de um. Pô, esse aqui também tá diferenciado, hein. De bola pro futuro. Vamos ver se a gente acha mais um. Uns aqui. Cara, eu queria um tênisinho aí de uns 60 euros no máximo. Mas queria um negócio preto. Fica andando o caminhão aí. Lincar de muito e tal. Eu tô com um desse daqui, ó. E ele encarga de muito. Vamos lá ver. Pra gente achar outros aí. Achei aqui, mas tem branco. Aí o que é todo o preço. Valor 110. Não. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Vamos ver se eu acho outra coisa. Isso aqui tá bonito, mas não tem nem preço aqui. Deixa eu ver. 57. Pô. Já. Vamos ver. Vamos ver outro diferenciado aí. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui do lugar. Aqui onde é que eu tô. Não comprei o tênis. Não achei nenhum tênis ali do meu agrado. E... Acho que já li a trilhinha por ali. E... Pronto. Vou deixar pra... Comprar quando chegar em casa. Um tênizinho mais diferenciado. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Mostrando aqui um pouquinho do lugar. Aqui onde é que eu tô. Como a gente faz pra passar o final de semana, né? Quando eu tá fora de casa. Então... É isso aí. A gente sai pra um lado e pro outro. Vai conhecendo aqui e ali. E... E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... E pra quem não segue a gente aí. Já se inscreve aí no canal. Já ativa o sininho. Que toda semana eu tenho um vídeo diferenciado aí pra vocês. É isso aí, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.